Música Salve galera, Douglas Bullet e Narcobas, vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Finalmente saiu aí a atualização de Natal, beleza? Nesta madrugada aí do dia 25 Mano, um grande salve aqui para o Frega, acabou de ficar online aqui Ele me mandou mensagem aqui informando que tinha saído a atualização Vamos ver aqui as novidades que apareceu, beleza? Vale lembrar que eu vou fazer live, tá? Isso mesmo, vou fazer live aqui da atualização Eu já ia, tá ligado? Tipo, fazer essa live aqui Só que eu decidi trazer esse vídeo já para mostrar as novidades já para vocês Beleza? Está bem cedinho aqui, agora é 6 horas da manhã, tá ok? Vamos ver aqui o passe, tem tarefas premium ali, que vai liberar em 2 dias Deixa eu ver, cartas, tá ok O inverno foi mais seguroso do que costume, mas não impediu o Nicolau Ajude a coletar cartas perdidas e devolva o espírito natalino a essas terras, beleza? Vamos ver aqui as recompensas novamente Ó, tem a moto, tá? Eu mostrei tudo isso no vídeo anterior, beleza? A caixa do infinito aqui com os itens que a gente tem disponível Vamos dar uma analisada aqui pelo passe, beleza? Mano, os itens aqui pelo que eu estou vendo, ó Deixa eu ver esse aqui melhor, que agora vai dar para a gente estar virando É isso mesmo, uma decoração Vamos ver Roupa da SWAT Caixa do infinito É, cara, o passe, para falar a verdade Ó, polímero, 10, bom Vamos continuar ali, moedas, 50 É, cara, está bem fraquinho Tipo, poderia ter vindo melhor, né? Essa moto aqui é bacana Gostei, modelo de justiça no passe grátis ainda, ó Peças da TV, boa Olha, está bem fraquinho, está bem fraquinho, viu? Essa mochila também, tipo, sei lá Vamos ver aqui o premium Cara, o passe está bem barato, hein? Olha lá, dê acesso a recompensas Saras e tarefas de temporada 8,99 E preços mais 10 níveis Mano, o negócio é o seguinte Eu vou comprar esse de 8,99, tá? Porque, é, eu vou comprar esse de 8,99 com mais 10 níveis Mano, antes de fazer esse procedimento aqui Vamos sair do mapa Para a gente ver os eventos que vai aparecer Beleza? Eu já estou com a roupa aqui, cara E a mochilinha da Gênesis ali Já está tudo no style Vamos embora Beleza? E já apareceu aqui o evento natalino Tá ok, ó Tem esse... Opa, peraí Ai, promoção Pacote de mantimentos Vamos ver aqui Fábrica estranha A gente vai nessa fábrica Beleza? Tem este evento aqui também Vale vento gélido Vou trazer um bug aqui para vocês Beleza? E aqui, finalmente, mano Liberou o porto Dá para a gente poder estar indo lá Vamos lá, já direto para o porto Beleza? Caraca, que legal Pedreira de área Acesso negado A gente não encontra ali ainda A gente vai precisar provavelmente do... Do... Do barco, né? Vamos para lá Para a gente poder... Caraca, que legal, mano E galera, se você está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Valeu lembrar que eu vou abrir live Com sorteios de gift card Nessa temporada 13 Então vai ser uma chance muito boa Para você poder estar adquirindo esse passe aí Beleza? Então antes da gente poder estar entrando Deixa eu adquirir o passe aqui Vou comprar esse de... De nove reais mesmo Beleza? Só um momento Beleza! Comprei o passe aqui então Cara, o negócio é o seguinte Eu devia ter feito isso na base Para eu já colocar o novo modelo Mas ela também... Esse modelo aqui eu também não achei muito bonito não, tá? Então vamos entrar aqui agora Mano, chegamos aqui Cara, e o barulho Do porto é muito legal Olha a Moto Gênesis, mano Não tinha visto... Eu tinha... Não tinha reparado tanto assim nela aqui não, tá? É, dá para a gente entrar por aqui Até a porta ali, tá? Vamos dar um acheletado para cá Deixa eu ver se dá para a gente abrir Não, trancada pelo outro lado Tá ok, beleza Eu só queria tirar essa dúvida mesmo Beleza? Antes da gente... Vamos já logo aqui no porto, ó Que aqui a gente vai conseguir o craft, beleza? Pode ver Novo projeto disponível Já está disponível aqui o projeto Vamos dar uma olhadinha pelo local Aqui aparentemente nada Tá ok Deixa eu ver... Caraca, que bonito, mano Esse local Vamos dar uma explorada por aqui Caramba, mano Olha isso Olha o espaço Nossa, mano Que legal, que legal Já tem alguém aqui Não vou arriscar minha vida por um novato Mas que eu custar o nosso respeito Talvez um mergulho de cabeça Então beleza A gente não vai conseguir ainda Deixa eu ver... Grua Isso é cargas do fundo do mar A chave de ignição pode ser substituta... Obtida Ao aumentar o nível de reputação de entrega Gênesis Beleza Então aqui não está disponível ainda, né? A gente não tem Vamos conversar aqui Caraca, mano Olha os esgotos, cara Mano, muito louco, tá? O mapa aqui, beleza? Vamos conversar aqui Até entre os funcionários da Gênesis Poucos conheciam ou sabiam da existência dessa divisão O que eles estivessem fazendo aqui Sem cheirinho muito bem Vamos lá Caraca, mandou um cortador de metal ali, mano Tá pego, mano Vamos esperar Será que eles... Ó, abriram aqui a porta Vamos lá Ó o tanto Ó o tanto de zumbi Toma, toma Ó o marinheiro, mano O cadete Espero que estiver lá dentro Tenha sobrevivido ao colapso Beleza Ó, é o seguinte Vamos pegar aqui esses itens aqui É aparentemente itens normais Peraí, o que você está falando ali? A estrutura do prédio pode estar muito danificada Então, eu estou tentando ver Beleza Vamos pegar todos esses itens aqui O que é isso aqui? Ah, projeto para a gente poder estar fazendo Cara, eu já vou tirar um print disso daqui Para eu poder estar agilizando isso daqui depois, tá? Vamos ver aqui Projetos Mistura de concreto Capaz O que é isso aqui? Areia, mano Tá Pega, mano Usada para fazer materiais complexos Finalmente vai ter utilidade ali Bauxite Para a gente poder estar farmando pedra também Vamos ver o que tem Caraca, o barato é grande aqui, mano Ó Ó o submarino, velho Caraca, bicho O barato está bem louco, hein Vamos dar uma olhadinha nesse painel Painel de controle Digite o código Inicie o processo de restauração Para iniciar o processo de submersão Usa o terminal principal nos laboratórios Caraca, mano Tá muito bonito isso aqui Vou falar Demorou, demorou Mas Tá aí, tá aí Beleza, galera? Vamos ver aqui Tem mais um caminho aqui Para a gente poder estar explorando também o local Sabe? Às vezes eu queria voltar ao passado Tadinho Olha, mano Ah, é o sino do porto Que legal, que legal Vamos dar uma olhadinha aqui para dentro Aqui agora Cara, eu pensei que aqui seria mais emocionante, tá? Teria mais zumbis ali Foi bem fraquinho mesmo No trailer foi bem mais emocionante Vamos ver aqui, ó Big, Big Tuna Vamos dar uma conversada com o pessoal Fique em contato com o comboio durante a entrega Para todos que voltam vivos Beleza? Ô, rapaz Acabei apertando aqui sem querer Ah, o terminal de entrega, tá? Sem chance A ponte para a ilha mais próxima Está bem acabada Precisamos de materiais de reparo Vamos clicar aqui para ver Ah, gente Não tem as caixas ainda, tá? Vamos ter que ir Mano, mesmo esquema lá da Gênesis Aqui a gente não dá para conversar Que nem eu falei Aqui vai precisar de um gerador Acabei não trazendo Beleza Deixa eu ver Para cá também não tem nada Vou conversar aqui com esse cidadão Beleza O que a gente vai fazer aqui, ó Você já nos ajudou bastante Ao entregar os produtos E mais de uma vez Continue assim E logo terá acesso Às conquistas mais recentes Do nosso departamento de desenvolvimento Definitivamente trabalhando bem juntos Beleza Então level 20 A gente consegue ali A moto da Gênesis Beleza Então Bem legal aí Conforme a gente vai evoluindo Vamos ver aqui Aqui aparentemente Ó, tem mais uma bancada aqui Aparentemente não tem mais nada, né? Aqui, ó Projetos Mano, a gente vai ver Como é que a gente vai fabricar Isso daqui ainda, viu? Aparentemente Aqui é isso Certo? Vou fazer Ó, tem mais uma caixa ali Deixa eu dar uma olhadinha nessa caixa Ah, não Tá ali do outro lado, cara Pera aí Vamos passar por aqui Ou não dá pra gente ir? Ah, dá sim Por que não dá o que, rapaz? Vou vir aqui Mais projetos Mesa Nossa, cara Olha os itens que a gente precisa, tá? Pra poder estar fabricando essas caixas Deixa eu ver aqui Montadora de caixas Cara, a gente vai precisar de bastante coisa, mano Pra estar montando essas caixas aqui, hein? Ah, aqui é o armazém Beleza É bom pra gente poder estar trazendo essas coisas aqui E aqui a gente abriu o local Vou fazer o seguinte, mano Eu vou lá buscar o gerador Devia já ter trazido Pra gente poder estar explorando ali Aquele local ali embaixo, beleza? Então eu vou lá e já volto com vocês E galera É o seguinte, mano Saiu novos crafts aqui também Acabei esqueci Mano, na empolgação Esqueci de mostrar pra vocês Beleza? Aqui é o parco Eu já peguei os itens aqui Pra poder estar produzindo eles Beleza? E outras coisas aqui também Mas depois a gente se aventura mais um pouco Sobre isso daqui Vamos craftar logo este barca-motor Aprender, beleza? Produção Certo? É, eu vou precisar colocar ele Deixa eu ver como que ele vai funcionar aqui É, cara Vou precisar tirar isso daqui Pera aí Vou colocar ele Ainda bem que eu tenho espaço bem legal aqui, hein, cara Vamos colocar isso pra cá E o barco Deixa eu ver Piso de pedra Ih, rapaz Não vai dar não Deixa eu tirar essas coisas Tudo daqui Pra ver se vai Se vai caber aqui, cara Aí, agora vai Então, ó Beleza? Chão de pedra Level 3 A gente consegue Tá colocando ele Caraca A mãe disso daqui, mano Puxa, Maria Sorte que eu tenho espaço na base Olha os itens que vai pedir aí Pra produzir o barco, mano Eu não vou nem colocar esses Esses itens que eu dou aqui Carvalho e essas coisas Porque eu não vou ter o restante, né Que é o vidro Isso daqui que é a bomba E o motor de barco Ainda não tenho Beleza? Caramba, trocou minha porta aqui Depois eu vou Eu vou achar um local pra ele, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas bancadas Pra ver se mudou alguma coisa Ah, galera Mudou o vidro A gente vai fazer aqui na bancada de função Só que a gente vai precisar do quartz Onde que a gente vai gravitar isso aqui? Provavelmente nos novos mapas, né? Deixa eu dar uma olhada Ah, tá Pega, maluco Olha essa Ah, mano Agora Olha, mano Que legal Pra fazer uma barra de titano A gente vai precisar de areia E o titânio bruto, né A gente vai precisar Esse aqui eu acho que não ficou disponível ainda Então é isso, tá, galera? Vou pegar o gerador aqui A gente craftou o barco ali Só pra mostrar pra vocês ali mesmo O craft dele Sendo que eu já tinha mostrado Beleza? Vou guardar os itens aqui E volto com vocês lá no porto Galera, chegamos aqui Vamos colocar o gerador ali, né, mano? Pera aí Pra gente poder estar se aventurando E deixa eu ver aquele armazém ali também Pra ver se a gente consegue Colocar os itens ali, ó Então já colocamos o gerador Pra bombear a água ali, tá? Ó, dá pra gente colocar Todas as coisas aqui, beleza? Por enquanto é isso Vou levar só essas coisas aqui mesmo Pra poder estar... Caramba, muito bom É pequeno aqui o local Mas dá pra gente colocar os itens aqui, beleza? Pra gente ficar dando muita viagem lá Essas missões aqui Eu vou ver se eu faço Pra vocês em live, tá, galera? Eu tô trazendo já esse vídeo aqui Pra vocês verem Como é que faz esses eventos aqui Puxa, chegamos aqui no... No... No porão No esgoto, né? No porão Deixa eu ver se vai sair sim Vamos ver se eles vão dropar pontos ali Pra gente poder estar indo Na fábrica de Natal Não, aqui não dropou não Galera, eu tô na arma aqui mesmo, beleza? Então a gente testa assim Caraca, mano Ele corre muito aqui, cara Puxada do pântano Mais um ali também Vai pra trás Pronto Já foi feita a eliminação Cara, e tem um tubo ali Vai sair mais inimigos daqui Pera aí Vou colocar essa 12 aqui, cara Pera aí Que essa daqui Ela tem um disparo poderoso Pera aí Será que dá pra gente passar por ali? Não, a gente vai ter que enfrentar esse... Esse gás tóxico aqui Pronto, rapaz Tá pensando o quê? Mano, como eu não trouxe nenhuma arma branca aqui Vamos na arma... Vamos lá no tiro mesmo Ó, e a gente tá ganhando os pontos ali Tá vendo? Que eu mencionei pra vocês ali Como é que a gente consegue Essa entrada aqui tá... Tá fechada Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Caramba Como não acertou ele? Não dá pra gente passar Ah, que é aquela área que eu falei pra vocês Tá, galera? Vai ter que tomar cuidado aqui pra passar Que eles tiram a vida, ó Devia ter um jeito de se livrar dessa gosma Cara, essa roupa aqui não arranca dano Eu não sabia dessa, tá, galera? Então essa roupa aqui, ó Ela não arranca dano Eita, pega, mano Não, tritão Sai daqui, sai daqui, sai daqui Caraca, mano Ele arranca Meio nosso susto, mano Eu devia ter colocado o alto pura Oxi Tá, enche aqui Vou pegar esse baú pra ver o que tem Galera, tá muito legal aí, mano Ah, a gente já conseguiu, cara Dois vidros Que coisa boa E um mapa de local, hein Coisa boa demais, rapaz Vamos dar Vamos abrir essas portinhas aqui Pra ver o que tem O garu Tem água Oh, mano Que legal, mano Tá esse local, cara Eita, pega Enchado do pântano Ele veio lento E depois começou Ai, caramba Tem que tomar cuidado aqui, tá, galera? Eita Tomei logo um socão Beleza Esse também tomou Tá pensando o que, rapaz? Mano, essa roupa é muito boa, cara Então Essa roupa é da temporada Não veio à toa, tá? Vamos ver aqui Ela tem um efeito especial Aqui neste local Vamos abrir todas essas portas Aqui pra gente poder estar aventurando o local Ó, ganhou mais 15 pontos Muito bom Vamos abrir aqui esse barril E galera, você tá curtindo a gameplay aí? Oh, rapaz Tá vendo itens bons aqui, mano Já deixa aí o seu likezão, tá? Pra fortalecer Se é novo no canal, também já se inscreva Pra você não perder nenhum conteúdo aí, beleza? Ai, caramba Ah, acertei pela parede Eu sou muito esperto E fez o macete da parede aí E galera Pelo que eu tô vendo aí, mano O jogo ele tá dando Até umas travadinhas aí Mas É, não aconteceu De ele tá fechando, tá? Ó, então já conseguimos Muitas borrachas, cara Tá perfeito Tá perfeito mesmo Vamos ver se a gente já Evoluiu alguma coisa aqui Não, não evoluiu nada Cartas Tarefas Cara, eu acho que eu não vou abrir Aquelas cartas por enquanto não, tá? Eu não tô vendo Subindo nível Nem nada Beleza? Então essas cartas aqui, galera Guarde pra quando saírem as missões Pelo que eu tô vendo aqui Não tá surgindo efeito nenhum, não Vamos voltar aqui Opa Eita Tá saindo daí, né O bicho fez Aqui a gente vai precisar arrumar Deixa eu ver Nossa De item que você tá precisando Provavelmente é pra gente poder tá Removendo aquele Musgo dali Ih, rapaz Chamei um monte de zumbi agora Peraí que vocês vão tomar uma só Ó Toma Nossa Mas a cabeça do outro Subiu, vocês viram? Pronto Peraí que vocês vão Opa Não estraga minha roupa, não Já era, já era Também não tem nada Então aparentemente é isso aqui, tá? Vamos pegar o item desse local Vasculha, vasculha, vasculha Uh, meu Deus Eu subi uma caixa Eu não vou Não vou abrir essas vistas Vou guardar Minha roupa também já tá quebrando aqui Então acho que é isso, tá? Aqui a gente vai subir Não vai ter mais nada pra cá, não Qualquer local desse daqui A gente vai ir lá pro mapa lá em cima, né? Deixa eu ver se é isso mesmo Não ficou mais nada pra trás, não Pra cá também não ficou nada, né? Não, a gente não tinha vindo aqui, não Ficou coisa aqui pra trás Ó, ainda bem que a gente já se aventurou por aqui também Enxada do pântano Ih, rapaz, já viu os amiguinhos dele ali também, ó? Tomar sapico Caramba, não acertou o cara 15 pontos Esses que saem do esgoto Eles não dropam pontos Beleza? Ah, aqui é logo o início A gente fez um tour aqui Pelo louco Eita, pega, beijo Toma Ih, rapaz Aqui toma o quê? Pô, eu nem tô vendo minha vida aqui, ó Minha roupa quebrando Coisa bonita, né? Pronto, já era Tem um balzão aqui, mano Olha o gerador, cara O gerador parece aquele que tem no quarto andar do bunker Rapaz Caraca, maluco Eu pensei que ia ser difícil pegar esses itens Mas vocês estão vendo que não Beleza? Nesses eventos aqui A gente tá conseguindo até placa de aço, cara Então Parado, tá muito bom Vamos voltar por aqui Onde a gente subiu A gente desceu, né? E acredito que esse local é esse aqui Beleza? Então finalizamos aqui Vamos dar uma olhada nas entregas Essas caixas aqui depois a gente faz Tá ok Deixa eu ver como é que Eu vou ver como é que produz certinho ali E vou trazer um Essas missões aqui Eu vou deixar pra fazer com vocês em live Beleza? Cara, olha isso daqui Olha o... Eu queria mostrar isso aqui Que o Freg mandou o print lá, mano Do... Eu não sei se foi aqui Que ele mandou o print do farol Tá, ó, mano Que bonito, cara O farol Muito legal mesmo, cara Tá muito sensacional aqui Beleza? Então, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra não ficar muito longo, tá? Em breve eu vou estar abrindo live Fazendo sorteios Beleza? E também vou gravar o bug ali Pra... É isso mesmo Já tem bug disponível Eu vou trazer pra vocês já no próximo vídeo Beleza? Então se inscreva aí Pra você não perder nenhuma novidade Marca as notificações Deixe seu like no vídeo aí Pra o conteúdo ser relevante Um grande abraço E até breve! E até breve! E até breve! E até breve!